Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 29 de agosto. Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspende lei de Porto Alegre que instituiu o 8 de janeiro como o dia do patriota. Segundo o ministro, em uma democracia não é possível editar norma exaltando a ação de pessoas que agiram contra o Estado Democrático de Direito. Esse é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. Supremo decide que débitos do metrô do Distrito Federal devem ser pagos pelo regime de precatório. Segundo a turma do STF, mantém suspensão de bloqueio de recursos da Cruz Vermelha para pagamento de débitos trabalhistas. E ainda, a audiência pública no Superior Tribunal de Justiça vai discutir cálculo da tarifa de água em condomínios com hidrômetro único. O Supremo determinou que as dívidas do metrô do Distrito Federal sejam pagas por meio de precatórios. E tem as informações da repórter Viviane Novaes. O governo do Distrito Federal questionava decisões da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum que determinavam o bloqueio de valores de contas do metrô para o pagamento de débitos reconhecidos judicialmente. Mas a maioria dos ministros do Supremo entendeu que as dívidas devem ser pagas exclusivamente por meio de precatórios. Esse regime está previsto na Constituição Federal. Ele é uma ordem judicial de inclusão do dinheiro necessário para o pagamento de uma dívida do poder público no orçamento. Para o relator do caso, o ministro Edson Fachin, mesmo as sociedades de economia mista, como o metrô, se submetem ao regime de precatórios, porque prestam um serviço essencial e sem fins lucrativos. O ministro lembrou que o metrô do Distrito Federal é deficitário e depende de investimento público para se tornar viável economicamente. A segunda turma do STF manteve a suspensão do bloqueio de recursos de loterias esportivas repassados por lei à Cruz Vermelha. O repórter Renato Rosa tem os detalhes. O julgamento foi no plenário virtual. A segunda turma do STF, por unanimidade, acompanhou o voto do ministro Dias Toffoli. Em liminar, ele atendeu parte do pedido da Cruz Vermelha contra o bloqueio de recursos recebidos da arrecadação de loterias esportivas. Na reclamação feita ao Supremo, a Cruz Vermelha sustentou que os bloqueios determinados pela Justiça do Trabalho contra a entidade e filiadas estaduais e municipais para o pagamento de dívidas trabalhistas confrontam uma lei federal de 2018 e decisões já tomadas pelo Supremo em situações semelhantes. O ministro Dias Toffoli explicou que o STF firmou entendimento vinculante no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas para pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa prestadora de serviços públicos, contratada por ente ou entidade da administração pública, por violação, dentre outros postulados, ao princípio da legalidade orçamentária e da eficiência da administração pública. Registro que esses postulados ainda orientaram a solução dada pelo STF nas ADPFs 988 e 1012, por meios das quais, respectivamente, decidiu-se pela vedação de construção de recursos públicos, repassados a associações de pais e professores de escolas públicas de Santa Catarina e organização social na área da saúde. O ministro Dias Toffoli ainda levou em conta que a penhora dos recursos destinados à Cruz Vermelha e a transferência para quitação de verbas trabalhistas podem causar danos irreversíveis à entidade. No Brasil, a Cruz Vermelha atua em 21 estados, prestando ajuda humanitária, promovendo campanhas e cursos. E o ministro Luiz Fux, do Supremo, suspendeu a lei de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que instituiu o 8 de janeiro como o dia do patriota. Anderson Arcoverde. No STF, o pedido de suspensão da lei foi feito pela Procuradoria-Geral da República. A APGR alegou que o dia do patriota, instituído pelo município de Porto Alegre, é uma afronta aos princípios democrático e republicano. Em liminar, o ministro Luiz Fux ressaltou que a lei, mascarada de amor à pátria, exalta a atuação de pessoas opostas aos valores constitucionais envolvidas nos atos antidemocráticos. Para Fux, o dia 8 de janeiro não merece data comemorativa, mas repúdio constante. A eficácia da lei foi suspensa e a decisão deve ser referendada pelo Plenário do Supremo. E amanhã, quarta-feira, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, vai lançar um livro e um documentário sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O documentário Democracia Inabalada recapitula por meio dos depoimentos de ministros, servidores e colaboradores do STF, a perplexidade diante do ataque sofrido pelo tribunal e as etapas do esforço de recuperação do prédio em apenas três semanas. Já o livro é dividido em oito capítulos que relatam a história do Edifício 7, a invasão do prédio histórico, as medidas para a reconstrução e restauração das obras de arte, a campanha Democracia Inabalada e a sessão de abertura do ano judiciário com o plenário reconstituído. Uma ação que questiona normas de desapropriação para a reforma agrária está em julgamento no plenário virtual do STF. O prazo para os ministros apresentarem o voto termina dia 1º de setembro, como mostra a repórter Marta Ferreira. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, autora da ação, contesta partes dos artigos 6º e 9º da Lei nº 8.629, de 1993, que prevê regras para desapropriação da propriedade privada que não cumprir sua função social. A CNA alega que os trechos questionados violam os artigos 184, 185 e 186 da Constituição Federal, que definem os imóveis rurais suscetíveis de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. A entidade argumenta que a redação dos dispositivos teria embaralhado requisitos que não se confundem, como o do grau de utilização da terra e o de eficiência de sua exploração. Para a Confederação é incontestável a impossibilidade de exigência simultânea dos dois requisitos, seja para a conceituação da propriedade produtiva, seja para a caracterização da função social. A ação está em julgamento no plenário virtual. O relator é o ministro Edson Fachin, que não aceitou os argumentos da CNA e votou pela validade dos dispositivos em discussão. Fachin destacou no voto que, havendo ambiguidade sobre o alcance que se deve dar ao descumprimento da função social pela propriedade produtiva, deve-se, ao menos, admitir como necessário que a lei possa integrar os sentidos possíveis das opções abertas pelo constituinte. Assim, o relator entendeu ser adequada com a Constituição uma interpretação que harmonize as garantias constitucionais da propriedade produtiva com a funcionalização social exigida de todas as propriedades. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 1º de setembro. O presidente do TSE recebe comissão de deputados que analisa a proposta de mini-reforma eleitoral. Assunto para o próximo bloco. Até já. Uma comissão da Câmara dos Deputados que analisa a proposta de mini-reforma eleitoral esteve hoje no Tribunal Superior Eleitoral. A repórter Carol Lasnou tem as informações. Deputadas e deputados que componhem o grupo foram recebidos pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e pelos ministros Benedito Gonçalves, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Durante o encontro, falaram sobre temas como mudanças nas regras eleitorais e simplificação nas prestações de contas de campanhas. A comissão trabalha numa proposta de mini-reforma eleitoral. Se as mudanças forem aprovadas até outubro, elas devem passar a valer nas eleições do ano que vem. Na sequência do Jornal da Justiça, você acompanha ao vivo a sessão plenária do TSE. O repórter Fábio Ruas tem os destaques da pauta de julgamentos. Os ministros do TSE devem julgar a prestação de contas de 2018 do PSOL. O Ministério Público Eleitoral pede a desaprovação das contas por irregularidades que ultrapassariam R$ 3,5 milhões, mais de 20% do que o partido recebeu do fundo partidário. Já em um caso do Rio Grande do Norte, o candidato à reeleição em 2020, a vereador de Parnamirim, Pastor Alex, é acusado de compra de votos e abuso de poder político e econômico. Ainda na pauta de julgamentos, acusações de fraude à cota de gênero nas eleições de 2020, em dois municípios do Maranhão. As ações são contra diretórios municipais do PTB e do Republicanos. A pauta completa de julgamentos, você confere no site tse.jus.br. O Ministério Público Federal participou de uma audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados sobre a proposta para a criação do Estatuto dos Ciganos, que acompanhou foi a repórter Ericka Picelli. Um povo alegre, guerreiro, que tem tradições e costumes próprios. Não se sabe ao certo o quanto são. Acredita-se que sejam cerca de 500 mil espalhados por todo o país. Mas a única certeza que temos é de que os povos ciganos são únicos, fazem parte das comunidades tradicionais brasileiras e lutam por acesso a direitos, políticas públicas e respeito. O projeto de lei que institui o Estatuto dos Povos Ciganos foi proposto em 2015 pelo senador do PT, Paulo Paim, e está tramitando desde então no Congresso Nacional. O Ministério Público Federal acompanha de perto esse processo e participou recentemente de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, que discutiu não só o projeto de lei, mas também os direitos dos povos ciganos. O procurador da República, José Godói Bezerra de Souza, que atua na Paraíba, representou a Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do MPF no evento por videoconferência. Esse funcionamento das políticas públicas, deputada, é algo muito sério. Ou não existe o equipamento próximo a onde está a comunidade cigana, ou quando existe, ele divide esse equipamento com vários grupos e os ciganos acabam sendo preteridos ou sofrendo preconceito durante o atendimento. É muito difícil, tem sido uma das barreiras de atuação do Ministério Público Federal ao tratar da questão dos povos ciganos, a ausência de qualquer legislação tratando o assunto. Uma audiência pública promovida pelo Superior Tribunal de Justiça vai discutir cálculo de tarifa de água em condomínio com hidrômetro único. As informações com Samanda Peçanha. Foi convocada para o dia 5 de outubro uma audiência pública para revisar o tema repetitivo 414, que trata da legalidade da metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínios que têm hidrômetro único para várias unidades. Os interessados em participar da audiência devem encaminhar requerimento até o 8 de setembro para o e-mail revisão tema 414 arroba stj.jus.br Tudo junto e sentiu. O interessado deve indicar a posição jurídica que pretende defender, por que a intervenção será relevante e o material didático e os recursos audiovisuais que deseja utilizar. Além disso, devem ser enviados o currículo do expositor, constando sua especialidade na matéria, e os memoriais, limitados a três páginas. A participação deve ser preferencialmente presencial e os pedidos vão ser decididos caso a caso. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas de São Paulo e Mogidas Cruzes conseguiu interromper o prazo prescricional para ajuizar a ação sobre contribuição sindical. A decisão da terceira turma do TST, como mostra o repórter Anderson Conrado. Segundo o sindicato, a Eletrolux do Brasil não havia repassado o imposto sindical referente a 2016 e, por isso, a entidade pretendia ajuizar uma ação de cobrança. Para isso, em 2021, apresentou a ação de produção de provas para obrigar a empresa a mostrar a folha de pagamento, a relação anual de informações sociais de março de 2016 e outros documentos. a fim de calcular a quantia exata devida em relação ao imposto daquele ano. Na mesma medida, o sindicato pediu a interrupção do prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da ação principal. O TRT da segunda região em São Paulo acolheu o pedido relativo às provas, mas indeferiu a interrupção do prazo prescricional. Para o TRT, essa pretensão não é compatível procedimentalmente com a produção de provas e não poderia ser processado na mesma ação. No recurso ao TST, o sindicato argumentou que a ação de produção antecipada de provas por si só é capaz de interromper a prescrição. O relator do caso na terceira turma do TST, ministro Alberto Balazeiro, explicou que a acumulação dos pedidos atende aos princípios constitucionais da economia, da celeridade processual e ao direito fundamental à razoável duração do processo. O relator considerou que as duas ações têm natureza cautelar e que a produção de provas visa ao acesso a documentos que serão usados na ação posterior. Como medida preparatória de outra ação, ela interrompe o prazo prescricional. Segundo o ministro, não há nenhum prejuízo ou dano processual para as partes e que o impedimento representaria um perigoso esvaziamento da atuação do sindicato. A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso. Um tecladista não conseguiu ter o vínculo de emprego reconhecido com a banda de pagode Inimigos da HP. O TST entendeu que ele era remunerado por evento, tendo autonomia. Repórter Daniel Vazquez. Na ação, o músico contou que foi contratado em 2005 com participação obrigatória em todos os ensaios, shows e eventos da banda, mas que a carteira de trabalho dele nunca foi assinada. Ao requerer o vínculo de emprego, o tecladista argumentou que trabalhou para a banda Inimigos da HP por oito anos e que, durante esse período, a atividade foi realizada com subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. O juízo, de primeiro grau, reconheceu o vínculo de emprego e condenou a banda ao pagamento das verbas devidas. Mas o Tribunal Regional do Trabalho, da segunda região em São Paulo, reformou a sentença. O TRT considerou que a própria petição inicial da reclamação trazia elementos que permitem concluir pela autonomia e pela ausência de continuidade na prestação do serviço. Segundo o TRT, o profissional não recebia remuneração fixa, mas cachês variáveis pagos ao final de cada evento, além de diárias por ensaio. Outro aspecto considerado foi o fato de que não havia exigência de exclusividade, ou seja, um músico tinha liberdade para atender a outras propostas de trabalho como tecladista e como produtor. O músico recorreu ao TST. Ele sustentou que o TRT havia esquecido do aspecto principal durante a análise dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego, que seriam a subordinação jurídica e a dependência do profissional em relação à banda. Mas a primeira turma rejeitou o exame do recurso de revista, por entender que o acolhimento dessa argumentação demandaria reexaminar fatos e provas do processo, o que é vedado pela súmula 126 do tribunal. O músico ainda tentou levar a discussão para a sessão 1 de dissídios individuais. Contudo, o relator dos embargos e do posterior agravo do trabalhador, ministro Cláudio Brandão, reiterou o entendimento da turma. O relator explicou que, a partir do quadro delineado pelo TRT, o TST pode dar novo enquadramento jurídico diverso aos fatos. Mas, no caso, não há na decisão elementos que respaldem as alegações do músico. Destaco que o conhecimento e provimento de recurso por essa subseção, com base na súmula 126, somente acontece de forma excepcional. E, a meu sentido, não houve, no caso presente, a possibilidade de que tivesse a igreja turma contrariada à súmula no que toca ao tema de fundo, que é o reconhecimento ou não da relação de emprego. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. No próximo bloco, a gente fala sobre o projeto literário do Judiciário de Alagoas, que tem apoiado a ressocialização no sistema prisional. Voltamos já. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso efetivou a primeira, segunda e terceira turma recursais, agora de forma permanente. A expectativa é oferecer mais celeridade na prestação dos serviços oferecidos à população. Confira como foi a solenidade que oficializou a instalação das turmas na reportagem de Carlos Celestino. Para garantir mais celeridade na prestação jurisdicional à sociedade, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso transformou as turmas recursais temporárias do sistema de juizados especiais em primeira, segunda e terceira turma recursais permanentes. A solenidade que oficializou a instalação da nova nomenclatura foi presidida pela presidente da corte, a desembargadora Clarice Claudino da Silva e pelo presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, o desembargador Marcos Machado. Nós tínhamos uma única turma recursal permanente e duas que eram temporárias. Isso quer dizer que a cada seis meses, duas vezes por ano, nós tínhamos que renovar. Era uma situação de precariedade para os juízes que ficavam integrando essas outras duas turmas. E enquanto eles ficavam nessas turmas, nós tínhamos que designar outros para substituí-los lá na vara onde eles deixaram, que por sua vez deixavam outras vagas, outras vagas e ia até a ponta lá no início de carreira. Isso é um sistema que está sendo extinto para que todos tenham assento definitivo nessas turmas recursais. Na composição das unidades, 12 juízes, sendo quatro em cada turma, serão responsáveis pelo julgamento de recursos oriundos dos órgãos de sistemas de juizados especiais. Sempre é um avanço, principalmente porque trata-se de uma turma recursal permanente. E a turma recursal permanente faz com que a gente faça um trabalho mais programado, dinâmico, célebre. O presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, o desembargador Marcos Machado, destacou que a efetivação das turmas recursais permanentes garante eficiência nos julgamentos do primeiro grau. Eu vejo que nós só temos pontos positivos. A uniformização de jurisprudência, o entendimento a ser consolidado sob a dinâmica do trabalho, a relação entre magistrados que estão dentro de um critério de permanência, até porque é uma prerrogativa do magistrado não só a inavovibilidade, mas o desejo de atuar em determinadas áreas do direito, especialmente nos temas de juizado, a opção desses juízes. Agora a gente fala sobre o projeto Livros que Libertam dos Judiciários de Alagoas. A iniciativa que possibilita a redução de pena por meio da leitura tem se destacado nos processos de ressocialização. Confira na reportagem de André Risco. O local não poderia ser mais apropriado. A Casa de Jorge de Lima, da Academia Lagoana de Letras, sediou a solenidade de parceria entre a Secretaria Estadual de Ressocialização e Inclusão Social e o Poder Judiciário, que visa estimular a doação de livros para o projeto Livros que Libertam. O projeto Livros que Libertam tem como objetivo a ressocialização das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional alagoano por meio da leitura. A iniciativa garante que a cada livro lido, o custodiado possa reduzir 4 dias da pena, podendo ler até 12 exemplares por ano. Nós iniciamos com 114 presos. Hoje, na última avaliação que nós fizemos, nós já chegamos à casa dos 3 mil. E eu espero até o final do ano que a gente consiga chegar até os 4 mil. E nos próximos seis meses de um ano vindouro, a gente atinge a 100% dos reeducantes. A leitura transforma. A leitura traz um patrimônio que é imaterial, que é a cultura. E ofertando a educação, dando acesso à educação e à cultura desses reeducantes, a probabilidade de vir novamente a delinquir, ela diminui drasticamente. Segundo o juiz Alexandre Machado, da 16ª Vara de Execuções Penais, a iniciativa está concorrendo na categoria Justiça e Cidadania do Prêmio Inovare, que tem o objetivo de identificar, divulgar e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento da justiça no Brasil. É um empenho conjunto de várias instituições, tribunal de justiça, séries, Academia Laguna de Letras, são muitas mãos envolvidas nesse projeto, nesse bonito projeto. Todos nós sabemos o poder transformador que o livro exerce na vida das pessoas. Então o Prêmio Inovare é um indicativo que nós estamos caminhando no sentido correto, tanto o Prêmio Inovare quanto também nós estamos aqui na Academia Laguna de Letras. É um marco para o projeto estar aqui na Academia, contar com o apoio da Academia para que a gente possa continuar avançando nesse projeto. O coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, o desembargador Celírio Adamastor, destacou a importância desse projeto. É um exemplo para o Brasil. É um exemplo. Está previsto na lei de execução penal a remissão pela leitura, só que faltava alguém dar o pontapé e o pontapé foi dado em nosso estado através de quem deu o juiz da execução, o doutor Alexandre. É justamente essa remissão com a leitura que faz com que ele tenha essa pena reduzida cada livro que eles forem lendo, entendeu? Então essa parceria é de suma importância, porque nós não devemos esquecer aqueles que estão lá recolhidos, cumprindo uma pena que foi imposta por nós da sociedade. O presidente do TJ lembrou que os reeducandos precisam ter acesso a este tipo de ação para poderem ter a oportunidade de construir um futuro melhor. Eu penso que é por aí. A gente, na verdade, está encontrando alternativas para melhorar o nosso sistema prisional. Eu acho que foi uma grande sacada esse projeto, inclusive não é à toa que está concorrendo ao Prêmio Inovare, que é dar ocupação para aqueles apenados que estão no sistema prisional. É uma forma também de se preocupar com eles, e nós precisamos nos preocupar com eles, porque, como eu digo sempre, os apenados irão sair, e é importante que eles saiam melhor do que quando entraram. O secretário de Ressocialização e Inclusão Social explicou onde podem ser feitas as doações e quais tipos de livros podem ser entregues. Nós temos vários pontos de doação, de recebimento, 16ª Vara, Secretaria, órgãos do Estado, órgãos do Poder Judiciário, Shopping Maceió, enfim, diversos locais, que é só doar. Se não tiver em um local de acesso fácil, pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, pelos telefones da Secretaria, que nós vamos buscar o livro até onde ele esteja. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho